A Cunha tá muito bonita hoje. Às vezes eu não te entendo. Eu não consigo elogiar a pessoa que eu votei ou que eu apontei. É? E tu lá, vai dentro do palmeio de cima. E ela tá gata pra caralho. Ela é linda. Ela é bonita. Não, ela é linda, mas eu não vou. Foda-se que eu vou votar nela. Ela é uma mulher bonita. Tu não consegue entender que é uma mulher bonita. É bonita, eu tô se garefeia. Ninguém tem a ver votar nela com isso. Não consigo, eu queria ser assim. Não, não sei como não. É uma mulher bonita, cara. Eu tô se garefeia, então. Eu não vou votar nela. Não, não é motivo de amenizar. Eu tô olhando ela, tô achando ela gata. Dançou pra um caralho. Agora que eu vou votar nela, eu vou votar nela. Mas agora, dançou pra um caralho. Tá bonita. Eu quero, vou tentar ter essa interação. Não ameniza, não tem como. Não são coisas diferentes. É assim, são coisas, são mundos que não se misturam. Tô olhando uma... Coisas diferentes, tô usando coisas que não se misturam. Eu falei errado. Tá bêbada, tá bêbada, tá bêbada. Não, vá beber o refrigerante, amanhã você não vai. Beba o seu refrigerante, fique gatinha aí. Vai se casar. Vai se casar. Ai, saúl!